Oiê! Amiga, sua louca! Mais um vídeo de Glambox aqui no canal e dessa vez eu vou mostrar pra vocês a edição de junho que se chama Toda Beleza. Então antes de mais nada, já deixa a sua chuva de joinha, se inscreve aqui embaixo no canal e compartilha esse vídeo com pelo menos uma amiga. Agora chega de blá 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 e bora lá conferir? Então gente, já tem vários vídeos com o tema de Glambox aqui no canal, vou inclusive deixar um que eu acho super válido pra vocês, que foram as minhas Glambox de 2020 até o mês 5, tá? Então o card tá aqui em cima e também vou deixar aqui embaixo no box de informações pra vocês. Lá eu mostrei 5 edições diferentes, abri caixinha por caixinha, falei quanto que somou em produtos e sério, tá demais esse vídeo. Hoje eu vou mostrar especificamente a minha Glambox de junho, tá? Que é a edição Toda Beleza. Eu achei muito legal porque apoia a diversidade, todo mundo tem a sua beleza diferente, né? E gente, a caixinha tá muito linda, né? Eu adoro isso em Glambox porque eu sou a louca das caixinhas e das coisas fofas e sim, eu acabo colecionando todas. Então lá no site da Glambox a gente tem cupom de desconto, tá? Por enquanto tá rolando desconto, inclusive no plano mensal de R$82,90, a caixinha vai sair por R$62,90. Mas tem que correr, gente, porque quando eles liberam a promoção mensal, tipo, dura uma, duas semanas no máximo e depois eles já tiram do ar. Então o cupom é GABILEALBLOG pra vocês poderem aproveitar. E eu vou deixar anotadinho aqui também pra vocês quanto que vai ficar no cupom semestral, tá? Com o nosso desconto e quanto vai ficar também no anual. No anual, se eu não me engano, também vai sair por R$62,90, mas por enquanto tá rolando uma promoção que se vocês assinarem anual com o meu cupom, ainda leva um creme hidratante facial que só ele custa R$50. Então a minha caixinha veio com seis produtos full size e uma amostrinha. E os dois primeiros produtos que vieram e eu recebi inclusive na caixinha anterior, só que de outra fragrância, tá? Outro tipo. É esse shampoo e condicionador da marca Tigo. Eu gostei muito do anterior que eu recebi, que era o SOS. E esse se chama pudim de coco. É um shampoo e um condicionador humectante. Tá falando aqui que é pra cabelos ondulados e cacheados. E sim, gente, o meu cabelo é ondulado, tá? Tanto que na Glambox você tem um perfil de beleza que você preenche. Fala o seu tipo de cabelo, o seu tipo de pele, quais produtos você mais gosta. Então eles mandaram certinho, realmente, de acordo com o meu tipo de cabelo, tá? Gente, até passei no nariz o produto. Mas é muito gostoso. Lembra a fragrância como se fosse realmente um sorvete de coco, aqueles picolé, sabe? Eu amo. Cada um desses produtos na internet custam R$27,90. R$27,90 o shampoo e R$27,90 o condicionador. O produto mais caro que veio dentro da caixinha foi esse daqui, que é um Instant Repair, máscara capilar nutritiva. E o que eu mais gostei, gente, eu não conhecia essa marca e eu fiquei doida pra testar porque é um produto vegano. Ela na internet tá saindo por R$69,90. Vocês já conheciam? Se chama 2-1-1-2. E olha só como ela é por dentro. Eu fiquei pirada. Vocês sabem que eu amo rosa, né? Rose gold, tudo. E lembra um danoninho. Sério, é muito, muito bonita essa máscara. E a fragrância é bem diferente. É realmente um, assim, um cheirinho mais mato, mais natureza mesmo. No meu perfil de beleza, eu coloquei que os produtos que eu mais gostava eram realmente perfume, itens pro rosto e maquiagem. Então, dessa vez veio perfume e maquiagem e eu fiquei mega feliz. Esse daqui é um perfume de 15ml, ele é de bolsa. É de uma marca que pra mim também é novidade. Se chama Amaca Paris. Ele é parfum, ou seja, tem uma durabilidade melhor. E o nome da fragrância é La Luna. Pelo que eu entendi, gente, essa marca faz realmente contratipo, que são fragrâncias inspiradas em marcas famosas. O La Lune, eu vou deixar uma fotinho do perfume original dele aqui pra vocês verem, tá? E olha só que gracinha essa versão de bolsa de 15ml. Vem também com o spray e ele na internet tá saindo por cerca de 38 até 45 reais. Depende. Eu vou colocar aqui 38, tá? Que foi um dos sites que eu encontrei mais em conta. E a fragrância. Sério, eu não me aguentei já espirrei, né? Sou dessas. Mas é muito boa. É muito a minha cara. Ele é mais marcante. Ao mesmo tempo, ele tem um fundo adocicado. Mas ele é bem sexy, assim. Na minha caixinha anterior, eu conheci essa marca que se chama Ametisa. Ele vem um batonzinho super fofo. Inclusive, o anterior foi um vermelhão poderoso. E esse é uma outra cor. Então, eu já vou fazer coleção da marca. Essa cor aqui se chama Nina. Pelo que eu vi na embalagem, também é cruelty free vegano. Gente, eu amo quando as marcas pensam nisso. Sério. É muito amor, né? E olha a cor desse batom. Eu pirei, gente. Ele é um nude. Mas é um nude, assim, mais forte, sabe? Mais ousado. Gosto e não é pouco. Depois eu vou testar com vocês também nos stores. Mas só pra eu não ser tão malvada, vou fazer um swatch na mão, tá? Na internet, eu encontrei esse batom por 38 reais. Então, eu achei que valeu muito a pena. Pra finalizar os produtos full sizes, veio essa máscara ultramodeladora, que é da marca Max Love. E, gente, eu já conheço a marca. Gosto bastante dos aplicadores, das máscaras de cílios deles e tudo mais. Pelo que eu vi na internet, essa máscara tá saindo por R$19,90. E ela é em color, tá? Você pega e aplica nos seus cílios antes de aplicar a sua máscara de costume. Então, ela vai super alongar pra depois você vir com a sua máscara de costume. E aí, vai ficar lindão os cílios. Tô doida pra testar também, olha. O aplicador é bem pequenininho, bem fininho. Então, ele vai super encaixar naquelas áreas mais complicadas. Dentro da caixinha também, normalmente, vem alguma propaganda de empresa. E dessa vez, olha, eles mandaram da própria Max Love, que foi da máscara de cílios, né? E aí, tá falando que no site deles, tá tendo uma queima de pincéis. Ou seja, tá tudo com promoção nos pincéis. E o produto que eles acabaram de lançar, e que eu também tô curiosa pra testar, gente, são perfumes. Vocês acreditam? Agora, a Max Love tem fragrâncias. Pelo menos é o que tá mostrando aqui, ó, no folderzinho. Ainda não conhecia e tô mega curiosa. E pra finalizar, lembra que eu falei pra vocês que eu gosto também de cuidados faciais? Então, veio aqui da Laenita uma amostra, que é a Perfect Purifying Bubble Mask. Ou seja, é uma máscara purificante, que ela faz aquelas bolinhas na pele. Essa é da marca Laenita, como eu falei pra vocês. E aí, eles colocaram aqui a propaganda do Carmen Lee, que é uma loja onde vende essa máscara. Então, somando todos esses itens que vieram dentro da minha caixinha, deu R$210,80 em produtos, tá? E se vocês forem ver, se vocês assinarem o plano mensal agora, né, que ainda tá rolando essa promoção, ou anual, R$62,90. Então, de R$62,90, que foi o valor que vocês pagaram na caixa, vai vir muito mais, né? No caso, eu recebi R$210, mas tem gente que recebe outros valores, porque os produtos podem alterar de acordo com o seu perfil de beleza. Eu sei que muita gente tem dúvida e fala, Ai, Gabi, mas é porque você é influenciadora e aí a sua caixa vem assim. Inclusive, eu quero trazer um outro vídeo no canal depois, comparando duas caixinhas, tá? A minha caixinha, e aí eu vou comprar no nome de outra pessoa outra caixinha pra vocês poderem ver o que vem em ambas. E, gente, o que eu fiz? Eu criei um destaque no meu Instagram, que se chama Glambox, e lá vocês conseguem conferir caixinhas de seguidoras que assinaram com o meu cupom de desconto. E aí vocês vão ver que não tem dessa, porque tem caixinha até de R$400, R$450, Então, sério, corre lá, vou deixar meu Instagram aqui anotadinho pra vocês, arroba gabilealblog, que aí vocês conseguem conferir muitas outras caixinhas de seguidoras por lá. E então é isso, eu espero demais que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, que vocês tenham gostado de conferir tudo que veio na minha Glambox de junho, que é toda beleza, né? Comenta aqui embaixo o que vocês acharam, se tem algum produto que veio dentro da minha caixa que vocês ficaram curiosas pra testar, se vocês já assinaram o Glambox, tá bom? E é isso, eu te espero no próximo. Um mil beijos. Tchau! Tchau!